Obrigada pelo convite, nesses tempos tão difíceis a gente pode se encontrar assim e estar continuando o trabalho É uma bênção nós podermos estar aqui e eu convido a todos para a nossa oração inicial Vamos então, antes da palestra, começar a fazer a nossa oração Pedindo aos amigos espirituais, a Jesus, nosso Mestre amado, para nos auxiliar nesse momento Para nos intuir, nos inspirar e dá-nos, Senhor, a força para buscarmos essa inspiração Temos essa proteção de mais alto para a mensagem que preparamos hoje E que todos nós, Senhor, possamos cada vez mais praticar em nosso dia a dia Tudo o que temos aprendido nessa doutrina tão abençoada Abençoe a todos que estão, Senhor, ouvindo, que estão aqui presentes conosco Mesmo através da internet, nos abençoe a todos, assim seja Então hoje a gente vai falar, quando a Norma me convidou para fazer essa palestra Eu falei para ela, eu expliquei que a gente faz o nosso estudo A gente acaba fazendo o nosso estudo às terças-feiras, que acontece de 8 às 9 e meia No Caminho da Luz e a gente continua fazendo online E a gente está justamente nessa parte que fala sobre a recordação da existência corpórea Eu falei, Norma, então vou colocar mais ou menos o que a gente está fazendo E convidar as pessoas para entrarem Então tem vários participantes do nosso estudo que estão presentes aqui também E claro, o estudo vai, quando a gente está fazendo o estudo a gente passa todas as perguntas Acredito que vocês também, todas as perguntas, todas as respostas Aqui a gente vai dar uma pincelada, porque o tempo é curto Mas a gente vai estar falando então da questão 304 a 319 E quando a gente fala da recordação da existência corpórea Nós estamos falando, claro, do espírito desencarnado Ele vai estar falando então sobre recordar enquanto estava encarnado Mas nós também somos espíritos que já tivemos várias vezes nessa posição De estarmos desencarnados e recordando o que nós fizemos na nossa existência corpórea E aí para começar, eu gostaria de colocar um questionamento para todos nós Para nós nos avaliarmos Quais são as nossas lembranças? Hoje, o que nós lembramos da nossa vida atual? Não vamos pensar nem em vidas passadas Quais são as nossas lembranças de vidas atuais? Da vida agora, atual, até esse momento que nós vivemos? Elas são boas ou elas são ruins? Como nos destacamos como pessoa? Como podemos pensar assim Ah, eu faço isso, eu contribuo dessa maneira para a sociedade Nós estamos felizes ou infelizes com quem somos? Qual é a nossa satisfação hoje como pessoa? Nós estamos fazendo, dando tudo de nós mesmos? Nós estamos tendo a capacidade de fazer tudo que nós achamos que podemos fazer? E o que fazemos a mais do que as outras pessoas? Será que nós estamos observando o que as outras pessoas têm feito? E criticando? Ou nós conseguimos já fazer essa análise de nós mesmos? Aprofundarmos em nós mesmos e pensarmos O que eu estou fazendo? Será que eu critico no outro e eu estou fazendo também? Ou será que o que eu critico no outro eu já estou fazendo melhor do que o outro? Qual é a nossa recordação, nossa lembrança até agora? E aí eu gostaria, a vantagem da gente estar todo mundo em casa Espero que todos estejam em casa Mas às vezes alguém está ouvindo e não está podendo pegar um papel e uma caneta Mas quem puder pegar um papel e uma caneta para fazer anotação Eu gostaria que hoje a gente pudesse refletir E cada um em si mesmo, se a gente puder ter esse momento para pensar Se você pudesse resumir as lembranças de sua vida Até agora Dessa vida que você viveu Como faria? Como seria? Quais são as lembranças que você tem? E mais Todo mundo sabe o que é epitáfio? Epitáfio é uma homenagem ao morto Geralmente quando a pessoa morre Alguém vai lá e escreve na lápide da pessoa No cemitério Então escreve uma frase Resumindo quem é essa pessoa Geralmente alguém escreve sobre a pessoa que morreu Mas se você tivesse que escrever o seu epitáfio Se você tivesse que resumir a sua vida na Terra Se você desencarnasse hoje Qual seria o seu epitáfio? O que seria? Aqui Jais, geralmente fala Que já é uma mãe, uma esposa Ou se é um marido Um bom pai Como seria o nosso epitáfio? Qual é a frase que eu posso falar? O que eu fiz de útil nessa encarnação? O que eu tenho feito? E aí a gente vai entrar no livro dos espíritos Na questão 304 Onde Kardec pergunta para os espíritos Lembra-se o espírito da sua existência corporal? Então o espírito chega no plano espiritual E lembra quem ele foi na existência corporal? E a resposta é Lembra-se Isto é Tendo vivido muitas vezes na Terra Recorda-se do que foi como um homem E eu te afirmo Que frequentemente Repenalizado de si mesmo Então geralmente a gente chega no plano espiritual O que a gente estava achando que estava fazendo de tão importante aqui Os espíritos respondem Que frequentemente O próprio espírito ri Do que achava que era importante Frequentemente penalizado de si mesmo Imagina, a gente chega achando que está fazendo uma coisa muito importante E daqui a pouco a gente está penalizado Do que nós não chegamos a fazer E achamos que estávamos fazendo muito E aí Kardec comenta nessa mesma questão Na questão 304 Ele fala Tal qual o homem chegou à madureza E que ri de suas loucuras de moço Ou de suas puerilidades De suas infantilidades na meninice Então O espírito não só lembra Como nós Como agora dentro da nossa idade Já lembramos da parte infantil Como uma coisa assim Que infantilidade Eu acho que às vezes a gente lembra muito Da nossa fase de adolescente Que infantilidade Como que eu perdi noites de sono com aquilo Então é mais ou menos isso Quanto mais maduro ficamos Mais vemos coisa que fizemos no passado Como uma infantilidade E na questão 305 Kardec pergunta A lembrança da existência corporal Se apresenta ao espírito Completa e inopinadamente Quer dizer subitamente Após a morte Então perguntando aqui Será que assim A gente morreu E já logo lembra de tudo Que a gente viveu E a resposta é Não Vem-lhe pouco a pouco Então a lembrança vai vindo pouco a pouco Qual a imagem que surgem Gradualmente de uma névoa À medida que nela Fixa ele A sua atenção Então o espírito Ainda está Num estado de perturbação Quando desencarna E conforme ele fixa Mais atenção Nessas lembranças É que essas lembranças Vão vir a mais né E claro que cada caso É um caso Se o espírito Está mais desenvolvido Vai lembrar mais Se o espírito Está menos Vai demorar muito tempo E às vezes Nem vai ter algumas lembranças Ou nem vai achar Que fez alguma coisa errada né Então cada caso É um caso Mas ele está dizendo aqui Que não Que geralmente não lembra logo Né Que morreu de tudo Que fez E ainda Na questão 306a Ainda é dito O espírito Pode lembrar-se Dos mais minuciosos Por menores incidentes Assim Relativos aos fatos Como até Os seus pensamentos Olha que interessante O espírito pode lembrar Quando está né Tentando lembrar Da vida Corpórea Ele lembra até Do que pensou Não é incrível isso Você pensar assim Nossa Eu estou lá em espírito Até o que eu pensei Eu vou poder lembrar Não faz porém Desde que não tem utilidade Se isso não tiver utilidade nenhuma O espírito Não vai precisar lembrar E nós vemos isso Em reunião mediúnica Espíritos chegando E eles Acabam Tendo que voltarem Algumas vezes Eles são conduzidos Eles estão tão revoltados Perguntando O que aconteceu com eles Tal fato E acaba Que os espíritos Para auxiliar Ali na condução Da doutrinação Acabam mostrando Pedaços De sua vida Vamos recordar Tal Imagem E é interessante Ver nesse processo Da reunião mediúnica Que o espírito Ele não Só Vai lembrando Daquela cena Ele parece Que ele vai vendo Aquela cena Como um filme Como depois Ele começa A se ver Naquela cena Ele entra Na cena E ele começa A falar Como aquela Encarnação Aquele personagem Que ele era Naquela encarnação Para a gente ver Como isso fica Tudo registrado Tudo que se pensa Tudo que nós fizemos Os incidentes Os pormenores Se isso tiver Utilidade Então essa lembrança Vai vindo Muitas circunstâncias Averá de sua vida A que não ligarão A importância alguma E das quais Nem sequer Procurará Recordar-se Então muita coisa Vai passar E a gente não vai Não faz sentido Por exemplo Nós sabemos Que nós estudamos Vamos pensar Ah, fizemos A sétima série Você vai lembrar Que você estudou Um ano todo De sétima série Mas você não vai Lembrar cada dia Ah, nesse dia Eu fiz isso Nesse dia Não, você vai lembrar De um todo De um conjunto De coisas que aconteceram Agora Se aconteceu Alguma coisa específica Enquanto você Estava fazendo A sétima série Você vai lembrar Porque aquilo É mais importante Para você Então é mais ou menos isso Não faz sentido Lembrar todos os dias Como se fosse Peraí que eu vou ali Colocar um videozinho Mas o que é importante A gente lembra Todos os detalhes Tudo E é como se a gente Revivesse aquilo De novo Todos os Os atos Pelos quais Tenham interesse São para o espírito Como se estivessem Presentes Os outros Ficam mais ou menos Nas profundezas De sua memória Ou completamente Esquecidos Olha que interessante Isso Então todos os fatos Que nos ligam O interesse Que nós achamos Importante Por isso Perguntar O que a gente Guarda de lembrança Mais forte Porque fica Como se fosse O presente A gente não consegue Sair daquele momento Aquilo fica o presente Na nossa Lembrança Na nossa memória A gente revive O mesmo fato De novo E de novo Vou trazer um exemplo Aqui Para a gente ficar Mais claro O que a gente está falando No livro Voltei Que é o livro Do irmão Jacob Pela psicografia De Chico Xavier O irmão Jacob Foi Frederico Figner Que era o vice-presidente Da Federação Espírita Brasileira Então já era espírita Já era um espírito Que já estava trabalhando Já tinha um conhecimento E ele vai dizer Que os irmãos espirituais Ele conta O desencarne dele E a chegada dele No plano espiritual Quando ele desencarna Quem o vai receber? Bezerra de Menezes Bezerra de Menezes E outros espíritos elevados Começam então A formar um grupo Esses espíritos desencarnados Recentes encarnados Estão ainda Na terra Na crosta da terra Não foram levados Para plano espiritual Eles vão ser levados Para uma colônia espiritual Mas eles estão esperando Esse grupo se reunir Então ele descreve Que nesse grupo De recém-desencarnados Os espíritos amigos Vão para auxiliar Esses recém-desencarnados De espíritos amigos Tem ali Espíritos protetores Dois terços do grupo São espíritos mais elevados Que fazem Os preparam Para ir Para essa colônia Mais elevada Olha tudo O preparo que tem Então para eles irem Ele vai descrevendo Isso passo a passo No livro Para eles irem Eles precisam Entrar numa corrente Uma sintonia De bons pensamentos De oração E aqueles espíritos Cada um do lado Dali Dos desencarnados Para os auxiliar Porque eles vão Volitando Para a colônia Mas ele diz Olha que interessante isso Porque parece que a gente Tá, pensou e vai Isso é espírito elevado Nesse caso Eles precisam Ser auxiliados Mas ele descreve Que passa por uma região Ele fala que são Regiões sombrias Que ele tá passando ali Por regiões sombrias E ele diz que não Foi autorizado A descrever Tais regiões Porque os espíritos Que ali estavam Eram assim Horríveis mesmo É como ele descreve Eram espíritos assim Horripilantes mesmo As imagens Em que eles se transformavam Então ele não foi dado A falar Exatamente o que era E aí Nesse meio Que tá passando Por essas regiões Sombrias Eles veem Uma ponte iluminada Na hora que eles chegam Nessa ponte iluminada Imagina que emoção Você tá ali Com a espiritualidade Amiga Bezerra de Venezes E auxiliando E aí Vem uma Essa luz Na hora que eles veem Essa luz iluminada Ele fica muito emocionado Como todos Os recém-desencarnados Ali E um Dos recém-desencarnados Começa a gritar Ele começa a gritar E diz Não 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 posso Eu matei Na terra Não mereço A luz divina Sou um assassino Um assassino Então ele Se descontrola Porque ele tem Essa lembrança Do que ele fez De negativo E nessa hora Esses irmãos Que estão ali Atrasados Nessas regiões Sombrias Começam a gritar Vigiemos a ponte Assassinos Não passam Assassinos Não passam Olha que interessante Que essa lembrança Desse recém-desencarnado Atrapalha ali O que eles estão fazendo Aquele auxílio Que eles estão dando ali Porque ele Pega uma lembrança ruim E Bezerra de Menezes Esclarece Que nós Precisamos Precisamos Ouvidar Os erros Do passado Ele disse Bastaria Sintonizar-se Excessivamente Com o pretérito Para causarmos Sérios Prejuízos Ao trem E a nós mesmos Porque justamente ali Ele tira O equilíbrio Do grupo todo Que está ali Sendo auxiliado Está sendo amparado Por aqueles irmãos E aí ele disse Aqui é a parte Do livro mesmo Bezerra de Menezes Explicando Disse que o irmão Em crise Realmente Fora homicida Ele tinha mutado Alguém na terra mesmo Em outra época Mas trabalhar Em favor Da regeneração Própria E a bem Da humanidade Com tamanho Valor Nos últimos 30 anos Da existência Que merecer A carinhosa Proteção Dos orientadores De mais alto Então Bezerra de Menezes Explica Não, ele matou Realmente alguém Nessa encarnação Mas ele fez Tanto depois disso Ele por 30 anos Trabalhou tão bem Que ele mereceu Esse auxílio Olha que coisa maravilhosa Mas a lembrança dele Do que ele fez de errado Foi maior Do que o que ele fez De bom E é exatamente Esse ponto Que nós precisamos Trabalhar Quando eu até coloquei Vamos pensar No que nós estamos fazendo Qual é a lembrança Que está vindo Está vindo uma lembrança Positiva Ou está vindo Uma lembrança negativa E nós precisamos Refletir Cada um Com a sua consciência Nesse caso Bezerra Pede que eles Continuem em oração Para ligar novamente O pensamento Superior Para eles conseguirem Passar E eles conseguem Passar Mas eles tinham Ali realmente Cercado de irmãos Espirituais Se eles não conseguissem Até esse mesmo Que se desesperou Por causa do pensamento E da sintonia dele Ele realmente Talvez não Entraria Passaria Se não conseguisse Manter a vibração Então nós precisamos Tomar muito cuidado Com Se eu estou fazendo Uma coisa errada agora Que eu melhore Nós temos tempo A cada dia Mas se eu já fiz Uma coisa errada Esse sentimento de culpa Não vai auxiliar Nós precisamos Seguir em frente Porque o aprendizado É para todos Nós estamos aqui Para aprender Não para ficar nos julgando E nos culpando De novo De novo Fizemos uma coisa errada Vamos O arrependimento Claro O primeiro passo Mas depois O trabalho ativo No bem Para não ficarmos Agarrados Nessa ideia De que somos Criminosos Para sempre Ninguém é criminoso Para sempre Nós todos Estamos caminhando Para um futuro melhor E Kardec pergunta Na questão 312 E a lembrança Dos sofrimentos Porque passaram Na última existência corporal Os espíritos A conservam? Então se foi Uma internação De sofrimento Para a pessoa Quando ela chega No plano espiritual Ela lembra disso? E os espíritos Respondem Frequentemente Assim acontece E essa lembrança Lhe faz compreender Melhor o valor Da felicidade De que podem Gozar Como espíritos Então Na hora que você Lembra Que você teve E necessidades Todos nós temos Todos nós vamos Passar por problemas Por dificuldades Mas Nós temos que Lembrar isso Tudo que nós Passarmos É para o nosso Crescimento Porque depois Que nós passamos Por alguma coisa Difícil Nós vamos realmente Estarmos melhor E nós trouxemos Um exemplo aqui Do livro De diversidade Dos carismas Que fala Hermínio Miranda Fala Da história Dessa médium Regina Que tinha uma percepção Anímica E mediúnica Muito desenvolvida E ela tinha Ela se desdobrava Que é quando a gente Consegue Dormindo Deixar o corpo Aqui E ir em desdobramento Aos planos espirituais E ela Tinha uma lembrança Muito nítida Do que acontecia Com ela Enquanto Estava desdobrada Uma vez Ela se desdobra E ela encontra Nessa vida Ela sofria Bastante O livro Conta bastante Nisso Os sofrimentos Dela Que ela tem Ela não casa Ela não tem filhos E aquilo Dói nela E ela vai Ao plano espiritual E encontra Com três filhos Dela Com três crianças No plano espiritual Que ela sabe Que foram filhos Dela Em outra encarnação E que ela é muito ligada A esses espíritos E quando ela chega lá Ela está Tão feliz Com aquele reencontro Que ela começa a duvidar Ela fala Eu acho que eu vou ficar aqui Eu não vou voltar Para o meu corpo E ela começa a questionar Realmente isso E ela chega a perguntar Para uma moça Que está perto dela Que está ali Com as crianças Tomando conta Se eu ficar aqui Agora Mais preocupada Com algo lá na terra Será que eu terei Algum problema Mais grave? E a moça Responde para ela Se seu pensamento Ficar Você também Ficará Presa lá Aliás Você sabe Muito bem disso Então ela sabia Que tinha um compromisso Aqui na terra E se ela desejasse muito Ela realmente conseguiria Desencarnar Nesse desdobramento Por essa mediunidade Por essa Força que ela tinha Por esse entendimento Que ela tinha Mas ela prejudicaria O que ela veio fazer Aqui na terra Então ela mesma Sabe Que não seria a solução Apesar da vontade De querer ficar Com aqueles espíritos Tão queridos Ela precisava passar Pelo que ela precisava passar Resolver o que ela tinha Que resolver na terra Para depois Aproveitar A presença Dessas crianças Que ela tanto amava Então é mais ou menos assim Quando a pessoa Tem uma vida de sofrimento E escolhe isso É para um crescimento E quando termina Esse sofrimento Esse ser agora Vai lá e aproveitar E claro que ele lembra Um momento difícil Como nós mesmos Quando temos que passar Por um momento mais difícil Mas sabemos que vai ser Para nos melhorarmos E aí Kardec pergunta Sobre o sofrimento Das pessoas que sofreram Qual é a lembrança deles Mas ele pergunta também Sobre o homem Que foi feliz Ele falou O homem que foi feliz Lastima A perda de seus prazeres Quando tem de deixar a terra Então é interessante O que sofre Nossa, a hora que deixa Vai ser feliz E o que é feliz Aí a resposta é Só os espíritos inferiores Podem sentir saudade De gozos condizentes Com uma natureza impura Impura Qual a deles Então só os espíritos inferiores Vamos pensar Qual é a felicidade Aqui na terra Geralmente a gente pensa Em bens materiais O que você não pode deixar Ah, deixei meus bens Fui tão rico Ou fama Fui tão famoso Vou chegar desconhecido Ou a nossa ligação Com pessoas Que aí até mais A gente entende mais Mas realmente Geralmente Quando nós sofremos muito É por bens materiais Então eles dizem Para os espíritos elevados A felicidade eterna É mil vezes preferível Os prazeres efêmenos da terra Então se o espírito É um espírito inferior Ele vai sofrer Por ter deixado a terra Se ele achou Que conquistou Bens materiais Se é um espírito elevado Ele sabe Que ele só estava aqui De passagem E que Muito melhor Vai ser a vida espiritual Então nós temos Que ver isso E Kardec comenta Exatamente Como sucede ao homem Que na idade da madureza Nenhuma importância liga Ao que tanto deliciava na infância Então Kardec comenta Nós chegarmos à vida espiritual As nossas lembranças Como a nossa agora De saber Ah, já fui criança Já aproveitei a infância Mas agora O que eu gostava na infância Não é tanto Que eu gosto agora, né? E aqui eu dou um exemplo pessoal Eu e minha irmã Nós temos menos De dois anos de diferença Então Aquela coisa de irmã Crescendo junta, né? Com a idade bem próxima E a gente adorava Brincar de boneca E a gente Vamos brincar de boneca Vamos arrumar casinha E montava Quem é menina aqui Ou quem é menina Teve irmã Lembra, né? E coloca aquele monte De Faz as coisas da cozinha Faz comidinha Faz a parte que é da boneca Pra, né? A filhinha lá Pra tomar conta E aí você monta aquilo tudo Aqui hoje Eu sei que as crianças, né? E agora atualmente Tem muito mais brinquedo E mantém Às vezes tem quarto de brinquedo A gente não Tinha que montar aquilo tudo E depois a gente Tinha que desmontar E guardar aquilo tudo E colocar em caixa E guardar tudo, né? Só que depois de um tempo E eu não sei Não lembro qual foi o tempo Depois de um tempo Depois de um tempo A gente montava aquilo tudo E aquilo meio que Perdia o sentido Perdia a graça, né? Nossa, por que que eu tô fazendo tudo? E foi cansando Montar e desmontar aquilo, né? E aí a gente vai vendo Nossa, quando eu lembro Dessa fase É muito gostoso lembrar Que nós tivemos isso juntas Mas se você pensar Por que que eu fazia aquilo Não faz sentido Então é mais ou menos Isso que ele tá falando, né? Uma coisa que Pra criança Parece assim A melhor coisa que tem, né? Criança brincando É a melhor coisa de se ver, né? Mas quando a gente vira adulto A gente vê Que não Foi uma fase Que a gente precisava passar De repente ali É pra coordenação motora, né? A própria coisa de guardar E organizar A gente já tá aprendendo Ali algumas coisas Mas foi uma fase Que foi necessária, né? Não vamos colocar as crianças Sem brincar Mas que passou Então é mais ou menos isso A nossa encarnação aqui É uma fase necessária Mas que quando passar Nós vamos ver O nosso desenvolvimento Por isso a importância De a gente lembrar O que nós estamos fazendo agora, né? Pra manter essa seriedade E a gente continuar crescendo, né? Tendo essa condição De realmente os espíritos Nos colocarem em momentos Cada vez mais De melhoramento pessoal, né? E Kardec comenta Na questão 317 As condições dos espíritos E as maneiras Por que vêm as coisas Variam ao infinito De conformidade Com os graus Desenvolvimento moral E intelectual Que se acham Então, gente A gente tá dando uma pincelada Aqui novamente Como eu falei Sobre as condições Que nós, né? Vivemos E como os espíritos vivem Mas cada um É cada um, né? Cada caso é um caso Como nós vamos viver Como nós vamos viver Varia ao infinito Então não dá pra gente falar Faça isso Que você vai ter esse resultado Porque cada um Precisa desenvolver O que tá ali dentro Pra ser desenvolvido, né? A cada dia Nós temos a oportunidade Então de fazermos o melhor Dentro da nossa capacidade Não é dentro da capacidade do outro Olha como o outro Que o outro já faz E eu não faço Não Nós não estamos competindo com ninguém Nós não precisamos competir com ninguém A única pessoa Que nós precisamos superar Somos a nós mesmos Essa superação Precisa ser nossa Pra que essas lembranças E é isso que a doutrina espírita Vem nos trazer, né? Nós precisamos estar Aqui Trabalhando Pra esse melhoramento Nosso, pessoal Então Se eu me comparar com alguém Que tá muito elevado Eu digo Nossa, eu não tô fazendo nada Se eu me comparar com alguém Que tá mais atrasado Eu vou dizer Tá vendo? Eu já tô tão melhor Que eu não preciso fazer nada Então não Vamos nos comparar nós Conosco mesmo E lembrar O que que tá ficando Na minha vida Qual é a lembrança Que eu carrego comigo Que eu preciso Ou trabalhar Se for negativo Ou ir melhorando Se for positivo Porque o que nós precisamos fazer É destacar as nossas qualidades É colocar a nossa autoestima Elevada É esse autoconhecimento Esse autodescobrimento Que a doutrina espírita Nos convoca É isso que nós precisamos fazer E agora Nós já vamos chegando Ao final Porque a palestra Meia hora só Eu espero poder Estar em breve Com todos vocês aí Muito obrigada Pelo convite Eu espero que todos Estejam saudáveis E pra quem Já pegou esse vírus Ou perdeu alguém Ou teve alguém doente Que a gente lembre sempre Do poder da oração De podermos estarmos unidos Em pensamentos Com a oração Que tanto nos auxilia E aí eu sei que agora Eu também faço a oração Final É isso Então nós convidamos a todos Pra fecharmos os nossos olhos Pra entrarmos nessa sintonia De amor De elevação Que sabemos que a espiritualidade Amiga não para Em nenhum momento Eles continuam trabalhando Nos auxiliando Nos trazendo consolo Conforto Inspiração Pedimos Senhor Que nos auxilie Que nos guarde Que nos dê força Para seguirmos Para que possamos Senhor Trabalharmos em nós mesmos Tudo o que precisamos Para aproveitarmos A oportunidade Dessa encarnação Abençoe o Senhor A todos nós Guarde-nos Senhor Em todos os instantes Assim seja Amém Tchau Amém